calcita estamos trabalhando com luz refletida a nicóis descruzados e usando a objetiva de médio aumento de 10 vezes na imagem temos calcita em cores cinzentas ea direita em branco rosado a magnetita como nós podemos ver a calcita tem uma cor cinza bem escura mas apresenta um pleucruísmo muito forte como podemos ver aqui colocando um cristal isolado bem no centro da imagem nós podemos ver então um forte pleucruísmo entre cinza claro e cinza escuro e a refletividade por outro lado é muito baixa 4% mais ou menos e podemos ver que a refletividade não muda ao giro da platina portanto a calcita não apresenta bireflectância portanto é uma cor cinza igual a cor de muitos silicatos sulfatos e outros carbonatos mas esse pleucruísmo forte diferencia portanto a calcita da maioria dos silicatos carbonatos entretanto também apresentam esse pleucruísmo apesar da excelente clivagem romboédrica da calcita aqui nós não podemos ver figuras de arranque porque a calcita aceita um polimento com grande facilidade a literatura também nos afirma que em função da baixa dureza calcita de apenas três na escala moz nós podemos ter sucos de polimento que aqui também não é o caso então a calcita aceita uma um polimento de com facilidade fica muito bem polida e os sucos de polimento não são visíveis nem as figuras de arranque são visíveis a literatura também nos informa que podem ser visíveis as maclas as maclas polisintéticas que a calcita apresenta com tanta frequência mas aqui também não estamos vendo maclas então teoricamente maclas polisintéticas sucos de polimento e figuras de arranque são possíveis mas nesse exemplo aqui a rocha é um carbonatito e e as calcitas tem um tamanho grande um tamanho confortável nós não estamos vendo nenhuma dessas feições então a calcita exige um certo cuidado em princípio não dá para diferenciar calcita de outros carbonatos na microscopia de luz refletida aliás também não na microscopia de luz transmitida carbonatos são pelo menos os principais são praticamente idênticos nas duas técnicas